Não tem não olhar, sem ter medo, sem jurar E se tiver coragem, já é o teu foda Você pode ter um tempo pra pensar Com a tempidade pra se arrepender Abre a cara, dá pra ver você olhar Tô fazendo muita falta pra ouvir A cultura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero de medo, da solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Já sei pra pensar que é pra você Eu tô fazendo falta Eu te amo e vou brindar Meu Deus do amor Eu vou ser o meu desejo de viver Sou feliz e o seu amor é o que me faz esquecer Eu tenho o meu corpo e a água pra você